Todo sujo do trabalho, ele vai tomar banho e tudo, ele demora um pouquinho, então tem que esperar. Aí depois eu vou dormir. A última pergunta, comprou ou ganhou água para o bebê ou para você? Mostra. Não, não comprei, eu comprei só o Bio Oil. Mas, gente, não sei onde tá o Bio Oil. Perdoem, por favor, que eu não sei onde tá. Acho que tá no banheiro. Eu comprei o Bio Oil, comprei o Bio Oil Mini. E pra ela não comprei nada, comprei mais nada. Não precisa de mais nada, já tem tudo. E é isso. E agora vamos para a última, que é a minha barriga, né? Pra eu mostrar a minha barriga. Então vamos mostrar a minha barriga. E essa aqui é a minha barriga da 33ª semana. Estou com 8 meses e meio, né? Aqui minha barriguinha. Não cresceu nada, gente. Tá no mesmo tamanho. Como sempre. Acho que não cresceu nada. E é isso. Eu volto pra vocês semana que vem. Para contar como que foi a minha 34ª semana. Que eu vou estar na 35ª. E na 30ª... A minha médica disse pra mim que... Eu vou daqui a duas semanas. Eu fui na segunda-feira. Então era pra eu ir sem essa segunda, a outra. Só que eu marquei pra sexta. Porque eu gosto de marcar quando eu completo a semana. Então eu vou sexta-feira. E... Com 36 semanas. E ela falou que daqui a duas semanas eu vou de novo. Só que daqui a duas semanas eu vou começar aí toda semana. Então... A minha próxima consulta é com 36 semanas. E... Eu vou com 37, 38, 39 e 40 semanas. Né? Toda semana no último mês. E... Deixa eu ver o que ela me falou. Não me falou mais nada. Eu... Deixa eu ver. Não me falou mais nada. Eu perguntei pra ela sobre a minha placenta. Porque minha placenta... Nesse ultrassom minha placenta também estava no rostinho dela. Aí eu perguntei se eu ia ter problema no meu parto normal. Se ia ter alguma complicação, alguma coisa. Pelo... Pela placenta, né? Por estar... Por estar baixa. Por estar perto do rostinho dela. E ela falou que não. Que é só um ângulo que pega no ultrassom. Que minha placenta não está baixa. Né? Não está tão baixa. Então eu não vou ter problema nenhum com a placenta. Então... Já fiquei muito feliz já. Eu já falei pra vocês que eu perguntei pra ela se eu podia dirigir. Ela falou que eu posso dirigir até o final. Então eu não vou ter problema. A bebezinha está mexendo muito agora. Ela está bem gordinha. Como eu disse pra vocês. Eu amei ver que ela está bem gordinha. Tentei fazer o ultrassom 4D. E não consegui. Porque a minha filha não tirou a mãozinha do rosto. A gente mexeu e esperou. E ela não tirou a mãozinha do rosto. Então eu não consegui. E bem provável que esse ultrassom tenha sido o último ultrassom que eu fiz. É. Agora estamos na reta final. E é isso, meus amores. Se vocês gostaram desse vídeo, clique em gostei para mim. Não se esqueça de se inscrever no meu canal para ficar ligadinho nos próximos vídeos. E semana que vem eu venho com mais um Diário de Gravidez pra vocês. Beijinho. E até mais. Tchau.